Música Saudações Netwebáticas! Olá pessoal, eu sou o Netweb, vocês estão no Netweb System e hoje, agora, neste momento, vamos fazer mais um unboxing de uma figura do Disney Infinity 3.0 e acho que a Disney, pronto, desmoronou este jogo que até tem figuras espetaculares é isso que fica, ficam as figuras que nós podemos colecionar porque são até figuras porreirinhas para colecionar são vários, ainda são algumas figuras porreiras e são algumas figuras, há umas mais caras, outras mais baratas há outras já raras mas, atenção, que eu só compro aquelas que eu gosto MUITO, 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 MUITO! então, comprei, então do Disney Infinity comprei a Elsa a Elsa é do filme Frozen portanto, a Elsa está ali, me está o pernil gosta, curte minisaias tem um bracinho e tal, muito fixe e a Elsa, digamos que é uma figura espetacular para colecionar deste universo portanto, agora vamos fazer aqui a abertura, então da figura Elsa portanto, vamos aqui abrir eu até podia deixar de estar na caixa porque esta é uma figura já considerada cara e rara porque na FNAC está a 40 e tal euros esta figura mas, caga nisto, isto é para expor portanto, temos aqui então o crachá temos a figurinha e, epá, tem umas ancas em cima muito pequeninhas como é que eu estive aqui, pá já está, já consegui já consegui vou faltar aqui a parte do chão ui, saltou assim é que é portanto, esta é a figura da Elsa atenção que vocês a escolherem muitas vezes têm que reparar alguns erros e têm que ver se a figura vamos ver a cuequinha dela vamos ver a cuequinha vamos ver a cuequinha não dá para ver a cuequinha não dá para ver mas vê se ela é outra perna está ali a outra perna, vê está ali a outra perna ó, tão fixe portanto, temos aqui depois o símbolo do gelo aqui em baixo muito fixe também portanto, este é o disco que vai lá para a cena para esta personagem estar no jogo tem aqui os braços cinzentos e acho que devia ter os braços azuis porque, pronto, está a fazer a cena ao jogo ou ao filme neste caso e devia ter os cabelos brancos mas pronto, é uma figura porreira e é mais uma figura do Disney Infinity que eu adorei e eu até gosto do filme e também é para a gente ter uma figurinha basicamente uma figura para agradar também ao nosso namorado quando ela vem aqui ao PC vê as coisinhas dela e tal sempre pode ver aqui uma figura que é mais familiar não é estas coisas que é só de gaming que ela não liga muito a gaming e computadores e caças ela não liga muito a isto então vai fazer aqui esta personagem vai fazer aqui companhia do Darth Vader Darth Vader já tem aqui companhia então a Elsa de Frozen já sabem, eu sou o NetWeb esta é mais um unboxing do Disney Infinity a figura Elsa se gostaram, comentem se também a têm, comentem se gostaram muito, muito, muito subscrevam e se quiserem ajudar na partilha já sabem, esmaguem esse gosto e façam uma partilha normal no Facebook nas redes sociais que vocês adoram e etc, 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 etc eu estou a fazer um bocadinho o vídeo a despachar porque ainda tenho que ir fazer muitas coisas fazer o jantar são tipo seis e meia tenho que ir fazer o jantar tenho que ir lavar a loja ainda do almoço etc, etc, estas coisas NetWeb, nunca descanso NetWeb está aí e NetWeb is off temos aqui então também o cartaz a cartinha que vem com o códigozinho para a gente meter no jogo e temos aqui então a Elsa muito fixe portanto, esta é a figura Elsa de Frozen nois está let it go let it go no ooooh 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 show when a hot foggy strong it's your fighter it doesn't matter who's rolled up right just beat it 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 beat it